Você vai estar vivendo nos finais! Yay! O que é que você quer? Eu vou jogar com o mesmo deck que o meu outro eu do antigo Egito! Pois é, né? Assim, ele salvou todos eles no pendrive e aí a gente imprimiu. Vá, Beltal do Dragon! Acho que foi assim, assim que o Atlante despertou ele ficou tipo assim, pô, eu tinha essas cartas, eu vou fazer um deck com elas! Nossa, essas cartas conseguiram sobreviver milênios! Ou então ele simplesmente tirou do bolso do tipo, oh! Aparentemente quando eu troco de bandes eu também transfiro as coisas físicas que eu tinha na época. Bom, ele troca de roupa! E muito rápido! Ok, eu tô curioso pra saber. Quando o Forbidden, quando esse jogo saiu, onde é que o mangá estava? Porque, sei lá, alguma coisa tem que ter influenciado a decisão de produzir ele. Por exemplo, aqui em 9 de dezembro de 1999, ou seja, praticamente uns quantos meses antes do anime estrear. E nessa época o mangá estava... Ahn... Finalzinho no Reino dos Delictes. Ahn... Aliás, já tinha terminado. Terminou o Reino dos Delictes e eles estavam no... DDD. 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 Uma coisa que sempre me frustrou nessas batalhas é que tipo, o Rex Raptor ele não tem o deck de dinossauros dele. Pois é, né? Mas é porque... tem dinossauros nesse vídeo? Tem. Ah, é verdade, tem dinossauros. Estranho. Parece um tema tão fácil de reproduzir. Uhum. 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 É, mas acho que o que influenciou a fazer esse jogo foi... As revelações de Antigo Egito do final do Reino dos Delictes. Talvez. Mas não, pera, não teve isso. Isso foi só do anime. É, e se fosse isso, tipo... É, eu acho que o Shad foi o primeiro a... A revelar isso. É... Aliás, falando no Shad eu descobri uma coisa engraçada. Tipo... Existe uma fala... Acho que é da Ishizu. Pro Yugi. Alguma coisa do tipo... Nesse torneio você conhecerá aquele que possui a última relíquia do Millennium. Mas... Isso foi um erro. É porque isso é o que ela diz no mangá. Só que... No anime da Nas, o Shad nunca mostrou que ele tinha a balança do Millennium. Então não era o último. Esse aqui é mais do tipo o penúltimo. Esse aqui é mais do tipo o penúltimo. Ah... Versus o Evil. Mas você ainda tem uma chance de encontrar o meu exército de insetos que vai fazer picadinho de você. Hihihi. Mas aí emita direitinho. Não, obrigado. O engraçado do Evil é que a primeira voz brasileira dele... Que era a voz do James. Ela era muito normal. Ela era normalzinha. Mas aí quando ele reapareceu lá no filler eles... Aliás, não. Quando ele reapareceu na Battleseed. Eles escalaram uma voz mais... Mais chachinha pra ele. Ah! Acho que vai ficar mais condizente com a voz da 4Kids. Ah! Sim, sim, com certeza. Mas até a voz japonesa dele é super irritante também. Que? Como assim? Meu Deus do céu! Ok, o Evil, você não pode ter Jirai Gomo. Porque Jirai Gomo não é um inseto. É o que eu preciso! Peraí, peraí. Qual você tem aí? Eu tenho fada, lampadazinha, besta... É, eu vou precisar de mais detalhes. Ah? Ok. É, está aí. Jirai Gomo. O nome desse monstro. Tá, diga aí. Tem feiticeiro... Light spell card. Peraí, peraí, peraí. Dark, 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 dark. Cadê? Darker... Ah, meu Deus. Eu não quero que você saia. Ah, se você combinar com máquina, forma uma coisa... Não muito forte. Pô, esse é o problema. Jirai Gomo é muito forte. Sim! Eu quero ver a Jirai Gomo, meu Deus. Eu quero ver o ataque dessa coisa... A defesa dessa coisa, pra ver se consigo matar. Ah, a defesa é baixinha. Ah, graças a Deus. Baixíssima. É um nada. Ah, era Jirai Gomo em japonês também. Porra. Ele vai fazer a sua... A maior de todas as poucas. Não se preocupe, eu queimo o campo. Você vai usar a maldição do dragão combinado com o ataque do fogo. Queimar a floresta. Você tem pedra... E água... Feiticeiro... E água. Feiticeiro não combina com muitos. É só jarra e máquina. Iriuki Shin. É... Bom... Pelo menos assim os monstros de água vão ser um pouquinho mais perto. É... Pior que eu não vi que tinha esse... Hossub. Eu aumentei o ataque dele. Eu sou idiota. É... Ai... Estamos nos sentindo de hoje hoje. Inseto e água... Pelo menos se tivesse alguma coisa, algum tipo eu fundi com água. Acho melhor você começar a fundir todos eles. É... Antes que minhas pontas de vida. Eu acho que eles já eram. Ai... Eu fiz merda. Ai... Weevil? Weevil, era pra você ser patético. Não, pera aí. Você não. Ah... O que é isso? Beast... Beast, né? Ou é Beast Warrior? É Beast Warrior. Ah... É, já perdi. 800 pontos de vida. Ah... Pode acabar comigo, Weevil. Weevil. Mas sabe... Eu... Eu sei que isso parece estranho, mas eu não lembro desse jogo se passar no presente. É... É só essa parte. Ah, é só essa parte, né? Você ganha esse torneio... É... E... Você junta todas as relíquias do milênio nele e depois você volta. Pro Antigo Egito. Ou seja, isso foi só pra fazer um cameo desse pessoal do Reino dos Duelistas. É... É tipo... Vamos resumir o anime de duzentos e poucos episódios em... Tipo... Meia hora de jogo. Ah, mesmo. Tecnicamente o anime só tinha 40 planejados nessa época. Aliás, planejados não, mas... Reino dos Duelistas era a única coisa que eles sabiam que existia. É... É... Então acho que foi mais uma coisa tipo... Nós vamos fazer essa prévia do... Do anime que vai estrear na TV Tóquio tal dia, gente! Assistam! Ah, não posso comprar cartas aqui. É... Eu acho que eu posso comprar no título. Não dá pra comprar? Dá, você usa as estrelas, mas eu acho que eu nem tenho estrela suficiente pra comprar nada. Hum... Hum... Jirai... Jirai-gumo em japonês significa aranha mina. Tipo, mina... De... Guerra. Explosivo. Ah, é verdade! Porque é naquele duelo do labirinto. Aham... Aquele duelo dos aramis. Eu acho ele tão cansativo. É... Achei ele divertido até. Eu admito que eu achei mais divertido ele a parte depois do duelo. Aquela parte do... Tem uma porta, tem duas portas, um de nós fala a verdade e outra mentira. Isso foi divertido. Eu achei. Hum... De novo isso? Eu não entendo porque eles deixam as cartas viradas pra baixo quando atacam do tipo... Nós queríamos fazer suspense! Hum... Eu acho que não vai ser forte o bastante. Mas acho que é uma defesa boa aqui também. É. Ah, pelo menos isso. Nãão! Agora, ah, droga, não! Que droga! Porquê você é tão injusto? Dragão... Ok, guarde esse dragão. Dragão, dragão, dragão... DRAGON O Ocidente Tipo, Física Hum Eu vou perder essa de novo Meu Deus do céu Mas isso é muito Cídrico Não tem como treinar um pouco E adquirir mais cartas antes disso Não, só no edito antigo Não dá pra fazer um grind Básico Não Inseto, inseto Não, inseto não, demônio Eu acho que tem um free play lá Ah, droga Aqui Dragão Só com magia negra Água Se você conseguisse uma planta Você poderia vencer Mas já era Mas acabou É Se eu conseguir uma planta Eu acho que ela vai ser energizada Pelo efeito da floresta Ah, claro Hum É Aliás, não, pera, pera Eita, meu pai Ah, tudo bem Obrigado por você tentar Fundir um Feiticeiro com dragão Pode sair o Blackland Fire Dragon Mas ele não é mais forte É só pra gente aprender uma nova Tudo bem Ahá Não Eu tô dormindo Por um momento eu achei que o crocodilo era seu Ah Tá bom Eu lembro de um trauma com o Jirai e Gomo Então eu acho que era ele que me dava trabalho Cara, eu me lembro que eu consegui passar dele muito rápido quando eu joguei Acho que tem que ter uma sorte legal É Vim haguei aqui na primeira mão Hum Ai, droga Tô devendo achar aqui alguma fusão que dê um monstro com mais de 2.200 de ataque Mas tem muitas poucas Eu vou ver aqui o que que eu posso fazer Ó, tem um free duel Tem Password Oh Não Não, não vamos fazer Não, mas o Password eu acho que é É pra você pegar uma carta Tipo, tá vendo? Os Starships que você tem Sim Só que você tem que saber o código da carta Ok, eles tão dizendo Please answer Password Entre aspas Então Dá a impressão de que você tem Que você tem que escrever a palavra Password Hum São números, é código numérico Eu não sei Só comentando Hum Eu sei que na minha revista tinha todos os códigos Bom Com certeza tem aqui na internet também É internet Bom, acho que não custa nada É como se a gente estivesse jogando isso pra mostrar pras pessoas o quanto a gente é bom Porque isso não somos Tem vários códigos Nossa Temos o Cargão Branco De olhos azuis Mas eu acho que ele não é Mais tempos 41 Starships Hum Deixa eu ver o que tá escrito aqui É, você tem que ter o número correto de Starships Mas aqui não tá dizendo quantas precisa Hum Pera aí Qual é o monstro que eu preciso pra fazer Summon Skull? Ahm Job Change Mirror Então vamos atrás dessa Mas antes eu tenho que atender o telefone Hum Vamos lá Há Vamos lá Vamos lá Vamos lá